Eu não te vou ficar já. Mostra aí o teu telefone de telambuco. Mostra os teus olhos assim. Sabe o lugar que tu vais aparecer ali no morro? Ah! A mim não há alcaízas, não há nada mesmo. Alcaí. 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 Esperou o seu resultado. Está azar e contigo que eles não estarão. Já está amanhã? Já. Já. Doeu. Vá! 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 Vamos lá! Vá! 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 Vamos a outra! São corda-molando, se lava o saco é com a chuva.